Rebana Oliveira, não passaram de jeito nenhum. E Silvia, de jeito nenhum. São bandidos aqui de Aparecida de Goiânia. Eles foram lá pra Nova Fátima em busca de uma vítima. Encontraram então uma mulher na rua, uma mulher de meia idade, acabaram roubando os cartões dela e saíram com essa técnica aí que você disse da aproximação, fazendo várias compras. A gente começa já essa matéria antes de irmos para as informações da polícia, fazendo justamente uma alerta. Pra se as pessoas realmente não utilizarem muito essa função aí da aproximação, que parece ser mais prático agora por causa da Covid, pra você não ter que digitar a senha ali na maquininha, bloqueia essa função, porque às vezes você, no momento que é roubado, fica tão nervoso que nem lembra o número da operadora de cartão pra poder bloquear. Enquanto isso, os bandidos fazem esses crimes, compram muitas coisas, como foi o que aconteceu agora. Mas vamos falar dos detalhes desse caso. Comigo está a equipe do Tenente Diego Moura. Tenente, muito boa tarde pro senhor. Explica pra gente, por favor, depois desse roubo, vocês tiveram acesso a imagens pra ajudar a localizar esses bandidos? Boa tarde. A gente foi acionado aí pela vítima, por volta de seis e meia da manhã, com o relator, né, que dois indivíduos na moto preta tinham roubado aí a bolsa dela, com os cartões e documentos. De pronto aí a gente já começou a levantar as informações e vimos aí que esses indivíduos, após o roubo, começaram a passar em vários comércios da região de Aparecida e tá passando o cartão da vítima. A vítima nos relatou, a gente foi nesse comércio, conseguiu puxar algumas imagens e através do monitoramento da prefeitura, das câmeras que ficam espalhadas pela cidade, conseguimos aí ver essa placa, repassamos para as equipes do oitavo batalhão e uma equipe aí por volta das três horas da tarde conseguiu estar abordando esses dois indivíduos com esse cartão da vítima e esse documento. Esses criminosos, inclusive, já têm várias passagens pela polícia. Sim, inclusive os dois entram em liberdade condicional, tem passagem por roubo, tráfico, furto, quer dizer, eles viviam dessa modalidade de cometer crimes, né, vários crimes aí, eles tinham efetuado esse roubo, provavelmente poderiam cometer mais aí. Só que a gente fez esse levantamento de informações, conseguiu a placa dessa moto, que essa moto não é furtada nem roubada, é uma moto que circula livremente, mas com o apoio do monitoramento da prefeitura, conseguimos estar localizando e abordando os indivíduos pelo setor Serra Dourada, quer dizer, a equipe aí pegou no patrulhamento, eles aí conseguiu estar prendendo os indivíduos aí. A vítima, uma pessoa humilde, né, teve mais ou menos noção do prejuízo? Sim, por volta de uns 300 reais, quer dizer, a vítima aí mora aqui na zona rural de Hidrolândia, né, a pessoa estava indo trabalhar, pessoa humilde e teve esse prejuízo aí. E a gente alerta aí, pessoal, quando ser roubado o cartão, já de imediato entrar em contato. A gente sabe que a vítima fica nervosa no horário do roubo, mas é passar para algum parente, alguém está auxiliando e bloquear de imediato, para não sofrer esse prejuízo financeiro. Tá certo. Silvia, tem alguma pergunta? Não, agilidade total do pessoal, o que é isso? O pessoal do batalhão está arrebentando a boca do balão. Obrigado, Revana, obrigado também aos policiais que mais uma vez participam aqui, né, e engrandecem o nosso programa.